Tá, ou seja, eu vou abrir o lobby aqui pros level 20, vou deixar o chicote pra lá O cara entra no meu chat e fala assim, ganhar merda que é bom nada, né? Vem a faca! Faca, Lucas! Luva, vem uma luva! Luvas esportivas, caça das grandes Vem aqui, ó, fala, reclamar que é carba, seu carba ruim bateu no meu, seu trouxa Bateu e voltou com a luva, ó, cuzão, chama, cuzão, cê é um cuzão Vem uma luva, é, quanto que vale?